E aí, por que que essa fala do Edu Dracena, ela é muito forte, embora ele tenha travestido, né, com um semblante sereno, né, tá chateado de estar sereno, calmo, cara, o cara é o diretor de futebol do Santos, é o gerente de futebol do Santos, ele que contrata, ele que indica, ele que negocia e ele tá dizendo, precisamos de reforços, tomara que a gente consiga trazer reforços. A partir do que aconteceu hoje, que é inadmissível, cara, ele participou disso tudo, ele é como se ele fosse o dono do negócio e ele tá reclamando, por quê? Porque isso é um recado pra diretoria, agora se eu sou o Edu Dracena, ontem eu tinha pegado o boné, o Edu Dracena não precisava mais usar o boné que ele fez implante, mas o Vone Lima, por exemplo, pegaria o boné, vai embora, cara, vai sujar tua história no Santos, vai sujar o teu nome no Santos, os caras não vão dar os jogadores que você tá procurando, ligou lá pro Almendra no Boca Juniors, de graça, só gastou dados do seu celular, ligou pro Sobral, de graça também, gastou dinheiro e tempo no Zoom, de bobeira, cai fora, velho, chega pro presidente e fala, se não vier, eu vou embora. Ô, Léo, sabe o que é mais impactante que eu extraio disso tudo? É o tomara que, espero que, aguardo que. Não tem confiança nenhuma, né? É o espero e reforços, aguardo reforços. E eu ainda acho que essas pessoas foram até planejadas, porque eu não acho que ele não tem experiência de dizer que não vai chegar, ele sabe que não vai chegar. Não, ele fala no começo da reunião que foram feitas reuniões com os diretores, exatamente, aí chega agora numa reunião com o conselho, chega os mesmos de o presidente, o CG que prometeu pro Edu Dracena, chega e fala assim, olha, 2 milhões de dólares é pesado. Controverso, né? O futebol, pro futebol, 2 milhões de dólares não é dinheiro, gente. É nada, é nada.